Quer saber qual é a diferença entre massagem tântrica e terapia tântrica? Então, fica comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra relacionamento e sexualidade. E a massagem tântrica é uma técnica que pode ser utilizada na terapia tântrica, mas ela pode ser utilizada fora de um contexto terapêutico. Então, deixa eu explicar melhor. O que é a massagem tântrica? A massagem tântrica são cinco técnicas que nós aplicamos no corpo. A massagem sensitive, que é a massagem sensorial, que sensibiliza todo o corpo, que prepara esse corpo para um hiper-orgasmo, um orgasmo que se expande para o corpo todo. As massagens genitais, Ioni e Lingam. Então, massagem Ioni é a massagem na vulva, nos grandes lábios, pequenos lábios, clitóris. Massagem Lingam é a massagem no pênis, tá? E as massagens G-spot e P-spot. Então, G-spot é na parte interna, na vagina. E no ponto P, é na parte interna, na próstata, que é estimulada através da região anal, tá? Então, ponto G na mulher, ponto P no homem, ok? Então, são esses cinco tipos de massagem, cinco tipos de técnicas, na verdade, né? Que são utilizadas nas massagens tântricas. Essas técnicas, elas promovem uma experiência sensorial, uma experiência de prazer, de orgasmo. Então, são técnicas que podem ser utilizadas como uma experiência e não como um processo terapêutico, ok? Então, muitas pessoas, elas vão utilizar a massagem tântrica, por exemplo, nas preliminares, antes do sexo. Existem pessoas, por exemplo, que são profissionais do sexo, que vendem seu atendimento com massagem tântrica. Então, dentro desses contextos, a massagem tântrica, ela é uma experiência. Ela não é necessariamente terapêutica, apesar de que uma experiência pode ser terapêutica, né? Todas as experiências na nossa vida, elas podem, de alguma forma, se tornar terapêutica. Mas não é o objetivo, é uma consequência da experiência, tá? Agora, a massagem tântrica, essas mesmas técnicas, elas podem ser utilizadas como processo terapêutico. Como que funciona? Quando a gente faz um processo terapêutico, a gente mistura todas as técnicas assim, né? Mistura um pouquinho de sensitiva e com massagem genital, com massagem do toque interno. Faz uma experiência. Não, a gente tem um processo que tem um objetivo. Qual é esse objetivo? Existem diversos motivos pelos quais as pessoas podem buscar a terapia tântrica. Por exemplo, para tratar uma disfunção sexual, então, disfunções sexuais masculinas, como dificuldade de ereção, ejaculação precoce, disfunções sexuais femininas, dor na penetração, disparunia, vaginismo, dificuldade para alcançar o orgasmo, tem a questão da libido, tem a questão da compulsão por sexo, né? Que daí pode ser tanto no homem quanto na mulher. Então, disfunções sexuais podem ser tratadas com a terapia tântrica. Além das disfunções sexuais, uma pessoa pode fazer a terapia tântrica para aumentar o potencial orgástico do seu corpo. Mas, se for só uma massagem tântrica, uma experiência de massagem tântrica, não vai aumentar o potencial orgástico do corpo, vai na experiência. A experiência vai promover uma experiência de êxtase, vai ser mais intenso, tende a ser mais intenso. Mas, quando essa pessoa voltar para as experiências tradicionais, ela não vai ter a mesma resposta, porque o corpo dela não foi transformado. Então, uma pessoa que passa por um processo de desenvolvimento terapêutico com as massagens tântricas, ela desenvolve o potencial orgástico do próprio corpo. Então, ela começa a ter experiências de êxtase, de plenitude tão intensas quanto numa massagem tântrica, também nas experiências sexuais, também nas experiências de masturbação, porque o corpo dela se tornou uma potência, tá? Então, para isso, o que acontece? A gente não faz as cinco técnicas, tudo de uma vez só. A gente vai dividindo em fases, fases de desenvolvimento dessa potência. Então, a fase 1, a gente faz só a sensitiva e por um período mais prolongado. Quebrar, dá tempo de despertar esse corpo, despertar todos os músculos e nervos do corpo. Por que todos os músculos e nervos do corpo? Porque o orgasmo, ele é um fenômeno neuromuscular, músculos e nervos. Ele não é um fenômeno genital. Então, quando eu tenho todos os músculos e nervos do corpo despertos, a sensação do orgasmo, ela sempre vai se expandir para o corpo todo. Ela não vai ficar genitalizada. Então, a gente precisa primeiro despertar o corpo. Na fase 2, a gente faz a combinação da sensitiva e com a massagem genital. E aí, essa pessoa alcança um hiperorgasmo. Um orgasmo que se expande para o corpo todo. Na fase 3, a gente faz uma massagem genital mais prolongada, tá? Qual que é o objetivo? O objetivo é desenvolver a capacidade multiorgástica, tanto no homem quanto na mulher. E na fase 4, o estímulo interno, ponto G, ponto P, combinado com o estímulo genital, vai intensificar ainda mais os níveis de prazer. E no caso das mulheres, ajuda muito a sensibilizar a parte interna, para ela não sentir dor, desconforto. E também vai estar tratando disfunções sexuais, como disparionia, vaginismo, tá? Então, cada uma dessas fases, elas vão desenvolver todo o potencial orgástico. E dependendo da disfunção, talvez a gente tenha que ficar um tempo maior em cada uma das fases para resolver uma determinada disfunção. Então, no processo terapêutico, ele vai ter esse nível de contribuição. Além de contribuir nas questões emocionais. Por quê? Quando a pessoa desenvolve o potencial orgástico, ela tem experiências de êxtase, de plenitude. Ela começa a criar novas memórias internas. Então, uma pessoa que tem depressão, que passou por uma situação de abandono, de rejeição, de falta de sentido, ela tem sentimentos dentro de si. Então, quando ela passa por essas experiências repetidamente, ela começa a criar novas memórias internas que transformam a forma como essa pessoa se sente. Além da questão da produção hormonal, serotonina, endorfina, dopamina. Então, existe uma melhora também no campo emocional. Então, olha só. Uma massagem tântrica, ela é uma experiência que até pode ser terapêutica, mas não necessariamente será terapêutica. Agora, um processo terapêutico, ele pode utilizar as massagens tântricas tanto para tratar disfunções sexuais, desenvolver potencial orgástico e atuar também em questões emocionais. É essa a diferença entre a massagem tântrica e a terapia tântrica, tá? Outro ponto importante é que a terapia tântrica, ela não vai utilizar somente a técnica de massagem. Ela pode utilizar técnica de respiração, técnica de meditações tântricas, além de ter um espaço também para conversa, coisa que se você vai fazer uma massagem, não necessariamente o terapeuta, ou melhor, né? Ou massagista, se você vai fazer só uma massagem, ou massagista, não necessariamente vai querer saber das suas questões de disfunção, das suas questões emocionais. Não tem a necessidade desse diálogo, porque o foco é só a experiência da massagem. Mas quando você vai fazer um processo terapêutico, o terapeuta também vai acompanhar as transformações que vão se dar a partir da terapia corporal. Então, não é uma terapia falada, mas existe uma contextualização para entender qual que é a sua questão, como que a gente faz para direcionar a terapia, para as questões que você quer olhar. E a gente vai observando a cada sessão a evolução desse ponto aí que você está buscando, ok? Bom, é isso. Se você quiser aprender a massagem tântrica, eu ensino tudo no meu curso online de Tantra, Conexão Orgástica, tá? Eu vou deixar o link do meu curso online de Tantra aqui abaixo, na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo, gratidão e até mais!